Havia algo de estranho naquela garota. Como assim? Alguém não pode sair do mar. Nossa, eu tô aqui analisando faz tempo. Estou aqui no meu período de folga. Vou aproveitar pra andar aqui de patins. Aqui na ponte. Muito estranho. Não paro de olhar pro mar. Alguma coisa. Tinha com aquela garota. Não é possível. E ela falou assim que não estava presa na maior tranquilidade. Muito estranho. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Eu quase fui descoberta. Aquela garota ficou bem desconfiada. Como assim? Eu disse que eu não podia sair do mar. Mas o que eu ia falar? Que desculpa eu ia dar? Nossa, essa foi por pouco. Não sei mais o que falar sem contar com aquela garota de novo. Mas ela não pode saber do meu segredo. Se ela souber, toda a vida das sereias vai mudar. Principalmente porque ela é uma arqueóloga. Então vai ser a descoberta do século. Ela não pode saber disso. Tem que evitar ao máximo ir à superfície. Mas eu estou tão curiosa. Mas eu estou tão curiosa. Volto ao trabalho. Aparentemente aqui não deve ter nada. Opa, opa. Deixa eu pegar aqui com a pá. Olha, está parecendo o fóssil de uma lula pré-histórica. Que legal. Bem, estamos em uma praia, né? Então, deixa eu passar aqui. É, isso mesmo. Vou botar aqui na caixa. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Vou agora para esse lado. Hum, já vi alguma coisa. Olhem só, que belezura. Uma caneca do século XIX. Nossa, muitas coisas aqui para serem descobertas, hein? Uma praia e tanto. Está aqui também. E olhem só, um prato também. O que será que aconteceu aqui no passado? Nossa, já levou um monte de coisa. Uau, que demais. Um beijo.